O que é o Giovanni? Porque você concentrava na segunda pra jogar na quarta, só que daí você concentrava na quinta pra jogar domingo, quer dizer, você ficava o tempo inteiro, o tempo todo concentrado. Eu ficava no quarto com o Giovanni, cara. E o Giovanni era um cara que... Não, pode mostrar, né? Pode, paqueninha, vamos encher, vai. Cervejinha, cervejinha. Tá aqui, tá aqui na minha frente. E o Robert, que te falou isso e tal, mas o Galo, o Carlinhos, o Giovanni, cara, primeiro, pra começar, o papo foi o melhor cara que eu joguei junto na minha carreira. Eu joguei com um cara bom, joguei com um cara fera, cara. Mas o Giovanni era outra coisa, o Giovanni era diferente. E, além disso, a gente se deu muito bem fora de campo também. Opa! Saúde, papai. Boa, saúde, vambora. Tá mais gelado daqui. Droga essa aí, tá? Vamos deixar ela aqui, deixa ela aqui. Mais uma Votos aí, geladinha essa aí. Mais uma Votos, vamos daqui. Então, e a gente se deu muito bem fora de campo também. Então, o nosso jogo combinava dentro de campo porque ele era o cara da categoria, da qualidade e tal. E eu era o cara que trabalhava, que desmarcava, que fazia o jogo pra ele jogar melhor, né? Então, o Giovanni, super diferente. Mas tinha jogo que a gente entra em nós mesmos. A gente fala assim, ó, não vamos tocar bola no Giovanni hoje, não. Porque ele tá morto, tá numa manhaca desgraçada, meu. Deixei lá. Daí ele ficava mesmo, e ele ficava lá. Mas era um jogo de 30 que a gente fazia. E o pior era o treino, cara. Nossa! Teve um treino na Vila, cara, que a gente botou ele pra fora do treino. Ele tava numa manhaca. Numa manhaca, ele começou a treinar e tal. Daí a gente falou, a gente juntou todo mundo, a gente falou, o Cabralzinho. O Cabralzinho era o técnico, ele gostava também. Daí, eu acho que fui eu, eu não sei, cara. Acho que eu e o Narciso chegamos no Cabralzinho e falamos, o Cabralzinho, manda o Giovanni pro vestiário, cara. Não deixa ele, ele tá estragando o treino, cara. Giovanni, vai pro vestiário. Daí ele foi pro vestiário, botou um chinelinho, voltou, ficou no banco de reserva. Assistindo. Daí chegou no domingo, cara. O cara fez dois gols, resolveu o jogo pra nós, matou. Ele era assim, cara. Era da personalidade dele. E quando você falou, você não tinha que dar um choque nele de vez em quando, cara. Pô, quantas vezes eu não tive que pagar multa por causa dele, cara. Porque eu acordava ele, o almoço, meio-dia. Ele dormia até três pro meio-dia. E daí tinha que descer pro almoço e a gente chegava atrasado. Porque eu descia com ele, né? Tava no mesmo quarto. Ah, vai ter que pagar a multa. E chegaram meio-dia cinco aqui. Porra, Giovanni, brincadeira. Ah, pô, Jomelão, pô, que preguiça. Pagar multa que que era? Era grana ou era pagar multa? Pagar multa era multa mesmo. Era multa? Sei lá, vinte reais. Ou pagar a cesta básica. Lá no Santos, a gente tinha uma época que a gente pagava quem chegava atrasado no treino, ou quem tomava cartão vermelho e tal. A gente tinha uma instituição lá de caridade. A gente comprava a cesta básica e mandava a cesta básica. Então, em vez de fazer a multa e girar, pegar o dinheiro, descontar, fala assim, ah, você chegou atrasado dez minutos, vai ter que pagar cinco cestas básicas e vai levar na instituição, no orfanato e tal. E daí tinha que levar. Se você quiser ficar ligado aqui, toda segunda-feira, dez horas da noite, você entra aqui no De Lavada Podcast. Se inscreve também lá no nosso outro canal, hein? De Lavada Podcast Cortes. De Lavada Cortes, você já acha tudo de melhor da nossa programação. de segunda-feira, durante toda a semana.